E aí tá porra mano pegou fogo na Kombi viado ali queimou tudo velho que tá doido Olha aí galera meu velho a Kombi já é mais fora que dó galera já era a Kombi perdeu E aí e aí e aí e aí e aí e aí é palco mais um vídeo no Galera, vamos lá pro Morro dos Conventos, vamos inventar alguma coisa, beleza? Deixa o like Se inscreve no canal aí, que o bicho vai pegar, galera Tá porra, galera, cheguei no Morro dos Conventos Mano, é o seguinte, velho Ontem eu fiquei sabendo porque a minha pipa não funcionou, velho Porque ela não tinha rabeta, galera Essa rabeta aí, ó, tô com a pipa aqui, tô com a mini-moto, galera Ô, torto, seu porco E vim aqui na rampa do parapente, tá, pra tá soltando a pipa pra vocês, mano Não sei se tem muito vento ou não, mas vamos ver se dá certo, galera Beleza? Ah, mano, pelo menos... Pelo menos decolar, tá ligado? Acabei de montar a pipa, cheguei aqui agora E vamos ver, galera Se agora com essa rabiola vai dar alguma diferença, cara Vamos ver, porque ontem não tinha rabiola, tá ligado? Então daí era foda Mano, eu acho que agora funcionou o viado Olha aí, galera Olha aí, galera Agora deu boa, mano Era rabeta, velho Não tinha rabiola, velho Eu preciso soltar tudo da linha Tá tudo enrolado aqui, velho Enrolou tudo da linha Enxerdei, pai Olha aí, galera Vai dar de puxar na mini-moto, cara Isso! Funcionou a pipa, velho Ah, mano Eu sabia que tinha alguma coisa errada, galera Era rabeta, tá ligado? Como que eu não ia saber que era rabeta, velho? Deixa eu ver se eu consigo largar mais essa pipa aqui Ah, mano De certeza que ia ser rabiola, né? Ó Eu não sei trabalhar com pipa Os pipeiros que estão ligados Ihuuu Solta a pipa ou não solta, torto? Ó, galera Vocês nem comentaram aí, pô Vocês nem vão avisar que era rabeta da pipa Que tá ligado? Que não tava funcionando Agora vai dar de eu fazer o vídeo, cara Que eu quero arrastar na mini-moto, velho Quero arrastar a pipa na mini-moto Nem que vou te cheque Nossa, acho que vai dar boa Acho que vai dar boa, galera Show Tá porra, velho, ó Ih, vai parar o vento Ô, mano Mas era rabiola, galera Que massa, velho Muito doido isso Olha só a altura que ela tá indo, mano Nossa, mano Se vocês quiserem Eu compro 500 metros de linha, velho E nós soltamos a pipa de 500 metros de altura Caiu a pipa, velho Mudou o vento Ih, mudou o vento Caiu a pipa Olha aí, galera Agora sim, hein Uhul Tá porra, piada Ó A pipinha tá que tá, mano Era só a rabiola, mano Como é que vocês não me falam Que era a rabiola da pipa, velho Tá isso fora Galera Galera, eu vou recolher aqui a pipa Nossa, olha aí, ó Porque eu quero fazer vídeo Puxando ela atrás da minimoto E se vocês quiserem, mano Que eu faça um videozão Galera, se vocês quiserem que eu faça um videozão Com 500 metros de linha Vocês comentam aí, galera Que daí eu boto 500, média de linha Mano, a pipa eu acho que não vai dar nem enxergar, tá ligado Talvez, daí a gente ia até botar a GoPro na pipa Não sei, mano Vamos inventar alguma coisa, hein Deixa a ideia, pai E quem disse que a pipa não funciona, né, mano Olha aí, velho Era só a rabiola, velho Ô, Tortão, animal, né, cara Como é que tu não sabia que era a rabiola da pipa, mano Ah, galera Que bom que funcionou Eu pensei que eu tinha perdido 10zão, tá ligado Pensei que eu tinha perdido 10zão Se vocês gostaram do video, galera Eu posso estar amarrando na minimoto a pipa E tá puxando na beira da praia no talo, tá ligado Acho que vai ser insano, mano Nossa, sair desse sol aí Tá foda Acho que vai ser insano, mano Pegar, botar a pipa atrás da minimoto Amarrada, tá ligado E acelerar, mano Nossa, já pensou? Olha aí essa trilhazona, galera Essa trilha aqui você já conhece, né Quando eu voltar aqui pro morro, mano A gente pica isso aqui tudo, velho Tô com saudade de fazer trilha Tô com saudade da minha casa Mano, eu tô morando meio que de favor, galera Então eu não tô filmando muito na minha vida, tá ligado Porque, tipo Pô, não tem muito o que filmar, mano É foda Eu não vou filmar a casa do pessoal que eu tô dormindo, tá ligado Não tem como, galera Porque o pessoal não quer aparecer e tal Então assim que der, mano Oh Tá, pô Que que eu quero lá Assim que der, eu Quero voltar aqui pro morro quanto antes, mano Eu acho que esse mês eu já vou tá aí, tá ligado Tô sem casa pra morar, mano Tá foda Olha ali, galera Que que é isso aqui, mano É o Marsoft Oh, é o Marminha de Água, mano Será que funciona, velho? Ih, uh Tá porra, mano Achei o Marsoft, velho Nossa, velho Não acredito Oh, coisa boa Mano, eu pensei que jurava Jurava aqui Jurava que era, sei lá Um... A hora que eu olhei a primeira vez Pensei que era uma lagartixa, mano Olha a cor do bagulho Mano, que insano, viado Olha aqui o Marsoft, velho Tá porra, mano Top demais Galera Vou encher d'água Tem uma torneira aqui Deixa eu botar Vou encher d'água, mano Tem uma torneira aqui Quero ver se isso aqui funciona mesmo Meu, galera Aqui onde é que eu enchi os balão ainda Não, falando isso O batado não veio mais Me encheu o saco, mano Nossa, dava De eu encher isso aqui de esgoto, velho E jogar na cara dele Vou encher d'água Mano, eu nunca mexi com o Arminho Vou botar água aqui também Nunca mexi, caramba Como é que faz? Tá porra, galera Tá estragado, eu acho Funcionou Eu vou até tomar um gole d'água aqui Outra porra, viado Meu Deus do céu Ô, Thor, te liga, porra Tomar um gole d'água aqui, velho Essa água é do morro, mano É geladinha, tá ligado Galera, vou ver se funciona isso aqui Vou atirar lá no recheço Não funciona, mano Funciona Tá porra, mano Olha o tanto que vai, galera Olha a lonjura, mano Vai lá na árvore, cara Olha aí Acertar na placa Mano, que doideira, velho Consegui uma arminha, velho Ah, galera Eu tava querendo comprar uma airsoft Tá ligado Eu pedi pra mauri Ô, mauri, seu porra Compre uma airsoft pra mim, cara Pra mim Ô Galera, se eu tivesse uma airsoft O batata não faz o que ele faz comigo Ninguém mais já vai acalhar comigo, tá ligado Porque qualquer coisa eu ia meter bala Eu ia meter bala, né, mano Com essa de água Mano, mas se eu encher isso aqui de esgoto, velho Vai ficar insano Nossa, vou botar na minha mochila, mano Ihuuu Tá porra, será que é Mano, será que é de uma criança, velho Hum Cai fora, mano Tá marmado, torto Isso Galera Ô, vice Já tive a ideia, mano Vou encher isso aqui de esgoto E vou dar ele na cara do batata Tô nem aí Ah, mano Mas o meu sonho é o airsoft ainda, né Se o Amauri ver esse vídeo, galera E quiser patrocinar Ô, Amauri, patrocina nóis, hein Seu porra Se vocês quiserem ver o vídeo da Minimoto Na pipa Da arminha Ah, mano Eu acho que da arminha Eu vou dar ele no batata, mano Não sei se eu vou conseguir gravar ou não Mas que eu vou dar ele Eu vou dar ele Aquele desgraçado Me jogou um balde de esgoto Traz fora Ó, esse aqui eu já vou levar embora Galera Deixa o like aí Se inscreve no canal, beleza Uhul Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti